Meus amigos, minhas amigas, aquele domingo especial, aquele domingo maravilhoso. Paz e muita saúde para todos. A vida, ela apresenta diversas situações. Tem situação boa, tem situação ruim. Isso é natural na nossa vida. É natural. Situação boa, situação ruim. Agora, o que é importante? Diante de qualquer situação, o importante é você não querer controlar a situação. Porque quando é uma situação desagradável, quando é uma situação que incomoda, o que a pessoa quer? Ela quer controlar a situação. E não é isso que você deve fazer. Porque, às vezes, é impossível controlar aquela situação. O que é possível, e depende unicamente de você, é controlar a sua reação diante da situação. Se você consegue controlar a sua reação diante da situação, tudo ficará mais fácil. Então, diante de qualquer situação, não tente querer controlar a situação. Vai ser mais complicado, vai ser mais difícil, às vezes até impossível. Agora, o que é possível, é você controlar a sua reação diante da situação. Bom dia, mas bom dia mesmo.